Olá, meus olhos e meus espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio. E pessoal, vamos aí para mais um gameplayzinho aqui deste jogo que a gente já fez, né? Alguns gameplays dele, não foram uns, mas foram vários, tá? Wasteland Life, um jogo de sobrevivência, pessoal. E já sabem, né? Só dando aquele recado aqui pra vocês, vai aparecer na tela aí, ó. Apareceu, né? Sumiu, apareceu, sumiu, apareceu. Se você é novo por aqui, inscreva-se, acompanhe os próximos vídeos da recado que a gente deixa aí pra vocês. Pessoal, é o seguinte. Vamos lá, então. Aqui ele tava com um bug anteriormente, né? Inclusive, deixa eu ver se resolveu esse bug. Ele fala aqui, ó, ele pede pra entrar lá na loja. Repara aqui que ele pede pra entrar lá, ó, quer ver? Só que se eu for lá na loja... Cadê? Cadê a loja? La lojita? Onde está la loja? Aqui, ó. Se eu for aqui, o que acontece? Ele não diz que o objetivo foi concluído, não fala nada. Inclusive, ó, se eu tentar destruir alguma coisa, acho que nem vai destruir porque... A picareta que nós temos agora não destrói mais os objetos que estão aqui dentro porque precisa de evolução. Não adianta. Ele disse pra eu entrar aqui na loja, só que... Como vocês puderam ver, eu entrei aqui e ele não dá que o objetivo foi concluído. Bom... Eu... Deixa eu ver aqui, eu nem lembro. Eu não lembro. Apesar de fazer pouco tempo, eu nem lembro. Aliás, faz... É... Não lembro nem que eu comi no almoço hoje. Então, por isso que eu não lembro. Enfim. Vamos ver o que dá... Ó, tem coisa que dá pra evoluir aqui, né? Ah, mas que eu preciso de tábua. É o seguinte, vamos deixar produzindo tábua aqui já. O lugar que produz tábua é aqui, ó. Show. Vamos deixar produzindo tábua aqui. Um. Nada que produzir milho. Acho que eu produziu milho aqui também. Quero ver qual é do milho. Que agora a gente não usou ainda. Vamos lá. Tá precisando de dormitório, né? Tem um... Um cidadão ali que tá sem dormitório. Ó, esse daqui dá pra evoluir já, hein? Espera, antes de evoluir esses dormitórios aqui. Deixa eu ver esse daqui. Também dá pra evoluir agora. Deixa eu ver. Ah, tá. A gente evoluiu aqui o... O... Aspirador de pó. Agora a gente precisa evoluir a árvore aqui. Senão eu não evolui mais. Ah, deixa eu ver o negócio. Acho que é lá pra cima agora. Aqui tem a picareta, né? Deixa eu ver o que que precisa pra evoluir a picareta. Aqui que evolui a picareta, ó. Ah, ele precisa das tampinhas. Bom, então é o seguinte. Vamos lá. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui na árvore. Uma coisa. Vai fazendo a gente ir pra outra. Vou ter que pegar água. O nosso poço não dá pra evoluir. Preciso de seis mil tampas. Vamos colocar um pouco d'água aqui, daí a gente vai lá buscar as tampinhas. Fazer as limpezas lá, né? Da outra área lá. Vamos lá. Agora a gente já pode ir direto também. Vou clicar aqui no mapinha aqui e ele já vai direto, ó. Essa parte que ela é demorada, hein? Vamos lá no Lone Ranch. Vamos lá. Lone Ranch. Beleza, aqui a gente já pode. Essa parte é demorada, hein? Até a gente limpar tudo. Vamos ver se a gente consegue pelo menos. Não sei o que a gente vai evoluir. Se a gente evolui, ó. A picareta. Ou se evoluímos. Eu acho que agora vai ser mais viável evoluir a picareta agora. Essa areia aqui, ó. Ela é mais tranquila pra pegar. Agora a areia vermelha que é mais... Mais ruim. Porque daí você tem que ficar indo e voltando, indo e voltando. Deveria ser o contrário. A areia vermelha primeiro. Já que você tem que ficar indo e voltando, né? Bom, aqui é um lugar... Pelo que eu vi, é um lugar pra gente farmar itens aqui. Não tem mais nada o que fazer aqui, né? Falta as coisas lá, a gente vem aqui e farmar os itens aqui, né? Aqui as madeiras. Vamos pegar essas madeiras aqui também. Beleza. Uns pregos aqui. Vamos quebrar aqui o espantalho. Aqui é prego. Borracha. Ó, as areias vermelhas ali, ó. Aquelas areias ali são ruins de pegar, hein? Pouquinho já enche o aspirador. A gente tem que ir lá pra descarregar ele. E demora bastante, hein? Eu não sei, não, se ficar umas meia hora aqui só pra... Só pra dar conta desse lugar aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Beleza, descarregando. Ó, tem outro espantalho ali que eu não vi. Já aproveitou pra descer o sarrafo ali no espantalho já. Bom, tem alguns outros itens aqui, né? Vamos pegar aqui já. E vamos que vamos. Bom, dele que dele. E aí Tchau. 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 Ah, esse daqui é corda. Vamos quebrar tudo no caldeirão. O que que é isso daqui? Ah, isso aqui é tampinha. Ah, isso daqui não dá, não. Ah, isso daqui dá pra quebrar. Porque a nossa picareta já consegue destruí-las. Vamos ver aqui. Ó, tem mais cordas aqui. Acho que a gente vai precisar lá do outro lado, porque tá tendo bastante. Porque pode ser que a gente precise. Opa, aí não dá não, louco, velho. Não adiantasse ficar dando machadada aí. Não vai adiantar de nada. Bom, por enquanto a área limpa aqui. Vamos ver o que que tem pra cá. Só a areia vermelha. Tem umas borrachas aqui ainda, né? Vamos ver. Isso aqui pega. Vamos lá. Agora fiquei meio encafifado com aquele, com esse bug que deu aí. E aí, será que vai, uma hora ele vai se dar conta que tá errado e vai contabilizar, viu? Deixa eu clicar aqui pra ver o que vai acontecer. Aqui não acontece nada. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos voltar, descarregar Essa que é a parte chata Tem que ficar indo e voltando A parte aqui é triste Agora tem que ir lá de novo Carregar Carregar Voltar, descarregar Voltar de novo, carregar de novo Cê tá doido Rapaz do céu É tanta areia que eu nem sei pra onde eu vou Aterriza a madeira Aterriza a madeira Aterriza não, aterriza Aterriza a madeira Umas borrachas aqui né Eita, olha só Cheguei pra enroscada Aterriza a madeira Voltar De novo Deixa eu pegar o que tem aqui pra não Não dar que está cheio Ainda com essa musiquinha Calma Agora ficou melhor porque o aspirador tá mais evoluído ele tem maior capacidade Então ficou bem melhor aqui Deixa eu ver se dá pra Não dá pra destruir a porta Ligou até o último Tipo isso que não dá Voltando De vez em quando tá tudo mais travada Deve ser do emulador Ah, dá pra limpar aqui também que tá mais perto né Mas tudo jeito vou ter que ir lá mesmo Mais cedo ou mais tarde Não adianta Deixa eu ver se dá pra 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 vou deixar aqui já, vamos esvaziar descer a marreta ainda bem que ele pega mais de um item também por machadada vamos ver ai que lado agora que a gente vai deu o máximo acho que ele já leva certinho no lugar lá é mesmo essa parte aqui descer lá embaixo depois subir lá em cima 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 ó ó Tchau, tchau. 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 Voltando. Tchau. 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 Pegou. GanSpreador Tchau. Voltando pra casa. Não vai quebrar. Não Vamos ver aqui Não, bate Vou pegar o restinho aqui pra voltar Maravilha Opa, tem um Aqui tem uns negocinhos aqui ainda, cara Vamos deixar isso aqui não Vamos pegar tudo que tem direito Vamos pegar tudo que temos direito Já que estamos aqui mesmo O que que é um peido pra quem tá cagado Então Não custa nada O trator não dá, né Aí tu tá querendo demais Barril grande também não dá Acho que aqui agora é só isso Voltamos Vamos lá Ah, já conseguimos Esse aqui é o que a gente conseguiu 1.7 De tampinhas Vamos lá É, isso daqui não vai dar pra gente É, dá pra evoluir os dormitórios Então Eu vou evoluir os dormitórios Se bem que deixa eu ver se não dá pra construir, né Dormitórios Tem neguinho ali que tá desabrigado Olha só Coitadinho Aqui tá no relento Então vamos ver se não tem Não tem como Construir um dormitório por aqui Acho que por aqui não vai Não, acho que o que não tem Só pra lá Deixa eu ver aqui Se tem espaço Aqui ó Tem um espaço aqui Deixa eu ver O que é isso aqui Não, esse não é dormitório Não Outra coisa Deixa eu ver isso aqui Esse aqui é dormitório Mas precisa da árvore Nível 4 Então acho que não vai dar Pra construir o dormitório Por rapaz Olha rapaz O que eu encontrei aqui Um monte de gente Famintos Só que eu preciso Do milho, né Ah, se eu não me engano Acho que já terminou Aquele milho Que eu deixei fabricando lá Vou quebrar algumas coisas aqui Pouco a pouco A gente vai limpando Tem até um Ah, aquele destrói também Beleza Agora não vai quebrar mais Deixa eu ver aqui Não Não quebra mais Beleza Olha o milho aqui Já vamos Deixar mais coisa aqui Deixar um pra cada Beleza Vamos ver agora Se é Esse milho aqui Que a gente Será que é isso? Deixa eu ver aqui Ah Até agora Eu não entendi ainda O que que Tem um lugarzinho Do milho aqui Mas ele não faz nada Deixa eu ver Se eu tenho milho aqui Olha lá Tem um negocinho De milho lá Será que eu tenho que O que será Que eu tenho que fazer Cara Tem uma roça Aqui, né E eu até agora Não entendi ainda Deixa eu entrar E apareceu alguma informação Não desapareceu Bom Vamos evoluir Então Aqueles dormitórios ali Que a gente Consegue, né Tem coisa Que dá pra quebrar Aqui Vamos quebrar Vamos quebrar Então já aqui Dá pra quebrar Vamos quebrar Vixe, aqui já era Aqui já era Que não dá Beleza Vixe, aqui Vixe, aqui vai faltar Bastante Ah, vamos evoluir Então esse dormitório Aqui Tinha outro Tinha outro também Que dá pra gente Evolir Mas acho que não Ah, deu ainda Esta aqui Faltou Prego e tábua Bom, é Então vamos ter que Encerrar aqui Que agora Não temos mais Que fazer Vamos dar uma olhadinha Lá Se dá pra Entrar Quer dizer Entrar Ele entra Né Mas Estou querendo água Aqui Vamos Primeiro Bombe água Depois a gente Tenta entrar na loja Pra ver Se conta Beleza A conquista É, videozinho Foi longe Em 34 minutos Aquele momento Que piorou Que não tem mais Ninguém olhando Se você estiver vendo Deixa aí Eu estou aqui Aos 34 minutos Pra mostrar Pra gente Que você é Realmente Guerreiro Não Cadê a loja Ah, acho Que é pra baixo Aqui, cara Acho que é pra cá Estou meio perdido Cadê É aqui Achei Não Não contabilizou Bom pessoal Então é isso Vamos ficando por aqui Se você gostou Do vídeo Deixa seu gostei Se inscreva no canal E até o próximo